Pois bem, o provimento do recurso é medida que se impõe de rigor à luz do Estatuto Constitucional das Relações Possessórias da Transição de Ocupação Indígena. Vejamos, em primeiro lugar, diferentemente do que foi alegado pela parte autora, a falta de conclusão de processo administrativo demarcatório não inviabiliza o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena sobre a área. Com efeito, para além do caráter meramente declaratório do processo administrativo de demarcação, a portaria 1128-2003 do Ministério da Justiça, ancorada em estudo antropológico e identificação, declarou que a área objeto da disputa possessória é tradicionalmente ocupada pela comunidade indígena Choclém. É o que basta, portanto, para o reconhecimento possessório dos indígenas. Rememora, uma vez mais, que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo ou a exploração de riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos, nelas existentes, ressalvado o caráter, o relevante interesse público da União, conforme disposto no parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição. Dito de outro modo, o acordo impugnado deixou de considerar a pré-existência do direito originário dos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas, conferindo primazia ao título de domínio enquanto prova da posse justa, sem proporcionar à comunidade indígena e à FUNAI a demonstração da natureza da posse. O segundo fundamento do acordo impugnado, de que a preservação ambiental constituiria fundamento idôneo para afastar a posse indígena sobre a área de ocupação tradicional, também não prospera. Isso porque, para além de não existir qualquer antagonismo entre a posse de terras pelos indígenas e a conservação ambiental, subscrevo as observações do parquê em sentido oposto. Disse o parquê, em primeiro lugar, a posse permanente dos índios sobre as terras tradicionalmente ocupadas gosta da mesma proteção constitucional conferida ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inexistindo prevalência a priori de nenhum dos direitos fundamentais. Ademais, não há, nos termos abstratos, oposição entre os objetivos das áreas ambientalmente protegidas e a presença de indígenas, sendo plenamente possível a compatibilização desses interesses em um mesmo espaço territorial. Nesse sentido, em relatório da Organização das Nações Unidas, publicada em 2021, sobre a situação dos povos indígenas, reconhece que a relação com a terra, seus territórios e recursos está no centro da sua existência. A preservação do meio ambiente, portanto, compõe os ensinamentos ancestrais, sendo transmitidos de geração em geração. Dessa forma, o reconhecimento do saber das populações indígenas é primordial, tanto para o processo de reconhecimento dos impactos negativos das alterações climáticas, como para a busca de alternativas e soluções mitigantes. Destaco ainda, em menção à pesquisa realizada no âmbito da Amazônia, em que se constatou que as taxas de desmatamento em terras indígenas são significativamente mais baixas e as contribuições para a mitigação das alterações climáticas são significativamente maiores, se comparadas a outras áreas. Portanto, pelo meu voto, voto pelo provimento do recurso extraordinário para reformar o acordo recorrido e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Por outro lado, na tese, acompanho em parte as teses propostas pelo iminente ministro relator Edson Fachin, proponho, porém, respeitosamente, nova numeração para a tese 10, originariamente proposta pelo relator, e novas redações em relação às teses 3, 4, 5, 9, 10 e 11. E passo a ler a proposta do item 3. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial ao tempo da promulgação da Constituição, uma vez que não há, no texto constitucional, base para o estabelecimento de qualquer marco temporal. Perdoe-me, uma pequena interrupção. Então, com relação a esse item, está acompanhando o ministro Alexandre. Isso, exatamente. Obrigada. Item 4. Existindo posse tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição de 1988, o regime de indenização respeitará dupla vertente, conciliando o disposto no artigo 231, parágrafo 6º, com o artigo 37, parágrafo 6º, ambos da Constituição de 1988. Então, aqui é uma proposta um pouco diferente do eminente ministro Alexandre de Moura. Aqui, 9. Isso. Item 5. O laudo antropológico realizado nos termos do decreto 1775 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de terras indígenas. Item 9. Assiste ao particular não indígena o direito à indenização pelas bem-enfeitorias decorrentes da ocupação de boa-fé e pelo valor da terra nua, consoante o regime de responsabilidade civil da administração pública por eventual dano causado pelos entes federados e pela União em decorrência da titulação de terras tradicionalmente ocupadas após procedimento administrativo ou judicial, admitida a autocomposição. Item 10. A aferição da indenização ao particular não indígena dá-se-á por meio de procedimento judicial ou extrajudicial, nos quais serão verificadas a boa-fé do particular e a responsabilidade civil do ente público, não sendo possível a aferição da indenização no mesmo procedimento de demarcação. Item 11. Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório. Item 12. A compatibilidade entre a ocupação tradicional das terras indígenas e a tutela constitucional do meio ambiente. Esse é o meu voto, senhora presidente. E aí E aí